Oi gente, eu sou a Camila, esse é o Pedro. Eu vim aqui para contar um pouco da história do Pedro para vocês. O Pedro tem 8 anos, ele tem um diagnóstico de parálise cerebral, que é um conjunto de desordens permanentes que alteram, geram alterações em questões de movimento, limitações motoras, alterações sensorials, cognitivas e comportamentais. Junto com o diagnóstico da paralisia, o Pedro, devido a todas essas alterações, ele também tem o diagnóstico de espérito autista e epilepsia. E tudo isso foi decorrente do parto prematuro dele e de todo o processo que ele teve no pós-parto. Então, o Pedro, apesar de ter todas essas características e todas essas alterações devido ao quadro da paralisia, a gente tenta desenvolver o Pedro para uma qualidade de vida no mais próximo do dito normal possível. Estimulando com terapias, com tudo que ele tem direito, com tudo que proporcione uma qualidade de vida para ele. E devido a essa questão da paralisia, ele tem apresentado um quadro de espacidade muito grande, gerando uma alteração muito grande nos membros de rígito. E diante desse quadro dele de paralisia, mesmo com todas as alterações que ele apresenta, o Pedro, ele tenta levar uma vida no mais de novo possível. Ele tem todos os estímulos, só que de uns anos pra cá, devido esse quadro, ele está apresentando uma espacidade muito grande, que gera com que ele tenha uma alteração muito grande no tônus muscular, principalmente nos membros inferiores dele, que está fazendo com que ele tenha uma contratação muito grande dos músculos. E toda essa dificultura da perna dele está fazendo alterar a marcha dele, está fazendo com que ele tenha dificuldade para andar, dificuldade para realizar o envolvimento, e dificuldade para brincar, para ter uma vida comum. Então, toda essa contratação e essa alteração no tônus dele, está fazendo com que ele tenha dificuldade para se locomover, para gerar certas atividades. E isso tem diminuído um pouco da qualidade de vida dele. O Pedro, ele é um diplégico, mas ele é uma criança que tem uma paralisia, mas ele é uma criança funcional. Ele vai à escola, ele participa de todas as atividades. E o andar foi uma coisa que ele conquistou. E toda a luta que a gente está fazendo com relação a essa campanha, é justamente para que ele não perca esse andar dele, e que ele tenha mais qualidade nesse caminhar dele, nessa mobilidade dele dos membros inferiores. Então, esse ano a gente começou a pesquisar, na verdade é um templo, alternativas que pudessem ajudar o Pedro, além das fisioterapias e além das terapias, com relação a essa mobilidade dele que estava sendo prejudicada. foi estudos, pesquisas, junto com toda a equipe multidisciplinar que acompanha ele. E diante de tantos, tantos, tantos médicos que visitamos, e tantas pessoas que a gente pesquisou, foi decidido a gente ir para Porto Alegre. Então, foi decidido que, depois de muita pesquisa, eu encontrei esse médico, que é um médico que é especialista em crianças com paralisia cerebral. Ele tem um corpo muito amplo com relação a isso. E, inclusive, ele é referência no Brasil para os casos parecidos com o Pedro, e principalmente de cirurgias iguais as que o Pedro vai fazer. Então, a gente decidiu fazer essa campanha para ajudar, porque todo o custo dessa cirurgia será particular, acrescentando ainda meus custos com relação a passagem, hospedagens, o material que o Pedro vai precisar no pós-cirúrgico e também o processo da fisioterapia que ele vai precisar fazer após a cirurgia, que vai precisar ser intensificada. Então, foi quando a gente decidiu fazer essa campanha, junto com minhas amigas, com meus familiares, a gente criar o time do Pedro, que é para convidar vocês para fazer parte desse time, que é para apoiar essa causa, para poder a gente conseguir essa cirurgia e fazer com que o Pedro tenha um processo evolutivo bom com relação a esse pós-cirúrgico, para que ele siga conseguindo andar, conseguindo brincar, que ele tenha esse direito, como qualquer outra criança tem. E, assim, muitas crianças não têm acesso, mas o Pedro, graças a Deus, junto com vocês, vai conseguir realizar essa cirurgia. E eu conto com vocês, nós estamos vendendo essas camisas com o Tim Pedro e a frase que diz na camisa diz o diagnóstico não é o destino, que é o que a gente leva para a vida do Pedro, que não é porque o Pedro tem uma paralisia cerebral que ele vai ser uma criança parada. A paralisia cerebral, ela não pode parar as nossas crianças. As nossas crianças têm direito de uma vida normal, de serem respeitadas, de poderem fazer o que quiserem, de estarem em qualquer lugar. Então, nós estamos vendendo as camisas no valor de R$50, temos as rifas também no valor de R$10, com vários brindes. E no dia 20 de fevereiro, junto com a minha turma do CrossFit, a minha comunidade, a gente vai fazer um aulã na praia, na praia da Pajussara, que é justamente para reunir as pessoas que compraram a camisa em forma de agradecimento e também para sortear os brindes da rifa e os brindes para quem vai participar do aulão. Então, eu conto com vocês, eu e o Pedro, né, Pedro? Para vocês puderem apoiar o Pedro e façam parte do nosso time. Eu queria agradecer a todo mundo que vem me apoiando nessa casa, todo mundo que ajudou com algum brinde, que ajudou de alguma forma nas divulgações, as pessoas que vêm divulgando em rede social, divulgando nos seus telefones, que acompanhem e cresçam cada vez mais com a divulgação de cada um de vocês. Eu só vim agradecer ao Pedro e ao apoio de todo mundo. Muito obrigada.